O que acontece quando um avião supera a velocidade do som? A velocidade do som no ar, em condições normais, é de 1.224 km por hora. Quando esse valor é ultrapassado, dizemos que a barreira do som foi rompida. O efeito é uma grande onda de choque, que provoca um grande estrondo. Ao se deslocar mais rápido que o som, a aeronave comprime o ar à sua volta, aumentando drasticamente a pressão. Isso gera uma onda de choque, que pode ser sentida por um possível observador no solo. Esse observador primeiro vê a passagem da aeronave, depois ouve o estrondo causado.